Então, para a higiene do sono, nós temos, a gente chama higiene do sono, nós temos que trabalhar algumas coisas, que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a higiene do sono, né? Então, assim, hoje, o que que acontece? A gente tá muito no celular, com tablets, computadores, notebooks, luzes brancas. Então, a luz branca faz o que? Faz com que eu não tenha, atrapalhe o meu sono, atrapalhe o sono chegar. Né? E por quê? Porque nas pesquisas a gente viu que o seguinte, quando a gente dorme, se eu deito às 10 horas, mas com o celular na mão, somente uma hora depois que o meu organismo vai começar a produzir um hormônio do sono, que é a melatonina. Então, eu deito, por isso que muitas pessoas falam, ai, eu deito e demoro a pegar no sono. Por quê? Aí, depois que você apagou todas as luzes brancas, saiu da tela do computador, do celular, que você deitou, uma hora depois, seu cérebro começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, que vai fazer você, vai produzir um sono bom. Por isso, hoje a gente vê tanta gente tomando remédio pra dormir, que não é saudável. Por quê? Você tá forçando o seu cérebro a fazer alguma coisa, ele não quer, ele quer ficar acordado, né? E aí, a gente percebe que também o contrário, na hora que eu acordo de manhã, eu tenho que levantar, vai que a minha abrir a janela. Luz solar, porque daí muita luz solar incidindo na minha retina vai fazer com que eu paralise o hormônio do sono, a melatonina. E aí, eu me desperto, eu me sinto desperta. Então, o que a gente recomenda? Que antes, à noite, né? Eu tenha luzes de abajures, né? Que a gente saia do tablet, do celular, desliga tudo. Fala, Marnene, mas eu vou desligar tudo e ficar uma hora esperando? Não. O que você pode fazer? Você pode pegar um livro, né? E aí, você coloca uma luz que ilumina o livro. E aí, você fica lendo ali, né? E aí, vai vir o sono, né? Lembrando que eu ir pro quarto na hora de dormir, né? Durante o dia, a gente tem que ficar em pé ou sentado, em pé ou sentado. Aí, chega a noite, que é a hora de dormir mesmo. O seu corpo vai ajudar a sua cabeça a dormir. E aí, você vai dormir. E aí, você vai regular o seu sono. E isso é importantíssimo pra sua saúde como um todo. O seu equilíbrio emocional, né? Todos veem uma pessoa que não dormiu bem. Você encontra com uma pessoa que não dormiu bem e fala Ai, não dormi nada à noite. Ela mesma te fala de como é que tá o emocional dela. De como é que tá a cabeça. A cabeça tá cheia, não tá organizada. Então, é importantíssimo. O sono é importantíssimo para a saúde mental.